E como vocês viram na capa, finalmente foi revelado que o próximo CR será do nosso card de escorpião. O personagem que pra mundo já acompanha aqui o canal é o personagem que eu mais quero, o Despertar da Armadura, porque ele é simplesmente o S, o pior S que nós temos aqui do game sem o Despertar da Armadura, né? E finalmente, será que ele vai ficar sendo o pior S com o CR também dos últimos lançamentos? Vamos conferir como que foi aí o vídeo revelação do seu CR e tentar identificar quais são as propostas que ele vai receber. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Sensei Awaker, então bora conferir o nosso vídeo revelação do CR, do nosso card de escorpião e depois eu vou dar aquele passo a passo e câmera lenta pra gente identificar o que está acontecendo na sua gameplay, beleza? Então bora lá, iniciando aqui então o vídeo. Esse aqui é o vídeo que foi postado hoje, né? Sempre começa aí com a apresentação do Cardia. A luta que infelizmente não foi pro anime, né? Do Cardia versus o Radar de Sangue Divino, né? Que ali eles não usaram. Aqui já é a gameplay. Então vamos tentando identificar aí o que está acontecendo de diferente aí do Cardia e depois eu vou comentar com vocês o que que eu percebi de diferente, tá? É um vídeo bem curtinho e tal. Levando mais alguns ataques ali, ó. Não está falecendo. Tá de quimera ele aqui, né? Como vocês podem ver, a build que ele está utilizando e os inimigos também estão de quimera, né? Por isso que está tendo esses debuffs aí vermelhos em cada inimigo. E acabou. Agora nós vamos conferir o passo a passo do que que ele está tendo aqui de novidades pra gente. Então ok, estamos aqui na roda da 1. E a primeira coisa que dá pra perceber de diferente no Cardia é a sua barrinha, né? Então, tanto a sua barrinha que era dourada ficou azul agora e a barrinha vermelha dele permanece. Agora não enche da esquerda para a direita. Ou é direita para a esquerda. Ah, estou confuso agora. Agora é enche do meio para as pontas, né? Para as laterais. Então teve essa alteração que a gente consegue ver visualmente aqui no Cardia. Então vamos para a próxima ação aqui. Por enquanto não teve nenhuma alteração. Agora a gente percebe que a habilidade dele despertada é a terceira. Então está vendo que a terceira é um coração? E aqui parece que é o Cardia, né? Para dar um ataque. Não parece que é um coração. Opa, aqui você tem um coração e eu estou viajando. Mas o ataque básico é lá. O dedinho está aqui. O Cardia partido na metade está aqui. E o Cardia indo para dar uma agulha escarlate aqui está aqui. Então eu acredito que seja o coração. Não, está uma imagem bem ruim. Mas eu acho que aqui está o Cardia, não o coração. Mas enfim. Aparentemente é a skill 3 dele, beleza? Que até mesmo é a skill que é a responsável pelas barrinhas, né? A barrinha do... Da centelha e do... Esqueci o nome do Magna. Alguma coisa assim. Então vamos lá. Ele vai atacar aqui, beleza? O primeiro ataque. O Shiryu deu o ataque físico, né? Então encheu a barrinha vermelha. Ele vai dar o seu ataque aqui normal. Ok? Não aconteceu nada. Ele só colocou a sua marca aqui que ele coloca naturalmente. Ok? Então vamos lá. Atacou. Atacou. E a galera ali causou muito dano nele. E aí a gente vai para a rodada 2. Na rodada 2, aqui parece que ele ganhou um buff de ataque. Se a gente voltar aqui para a rodada 1... Ou ele ganha depois que ele ataca ou é na rodada 2. Deixa eu ver. Ah, não. Depois que ele ataca ele ganha um buff. Está vendo? E esse buff parece que é permanente. E aqui eu não sei se ele colocou na edição certinho. Se na rodada 2 aplicaria algum efeito adicional nele. Porque o que acontece? Ele encheu uma nova barrinha. Está vendo? A barrinha encheu na rodada 1. Então vamos dar uma acelerada aqui. E agora vamos desacelerar. E na rodada 2 vai encher a barrinha azul de novo. Está vendo? Encheu a barrinha azul. E ele parece que vai trabalhar somente com uma barrinha. Será que ele vai perder a vibe do centelha dele? Onde a galera mais gosta de utilizar dele, né? Ele dando hit kill em todo mundo com custo 1. E dando nova ação e dando mais um hit kill. Nova ação e mais um hit kill. Será que ele vai perder essa vibe? Porque ele só está... Já que ele só está com a barrinha vermelha. Mas enfim. Ou a gente vai poder escolher o caminho dele, né? Igual é a Artemis. A gente escolhe se vai ser centelha. Escolhe se vai ser magma. Mas beleza. Isso aqui está nebuloso ainda. Mas ele só está com a centelha aqui, né? Como vocês podem ver. Encheu a barrinha dele. Agora ele já vai... Deu seu ataque básico ali. Aí beleza. Ele encheu aqui novamente. Aí ele vai dar ataque básico. E ele vai colocar aquele debuff do ataque básico dele, né? Da agulha escarlate. Ele colocou 2 agora. Não lembro se ele já colocava 2. Depois que ele desperta também. Beleza. Deu ataque ali. Rebentou ele. E olha o que vai acontecer. Ele ganhou um escudo. Como é calculado esse escudo? Esse escudo é calculado conforme a quantidade de marcas de agulha tem no campo. E aí vai colocar escudo nele. Ou simplesmente esse escudo é um valor fixo. Isso aí também é uma informação que a gente vai ter que descobrir quando chegar o texto dele. Outra informação. Ele vai colocar uma agulha em todo mundo também, ó. Tá vendo? Ele estava com zero e foi para duas agulhas. Então é uma outra novidade nele aí também. Agora o Minus causou dano, mas não encheu nenhuma barrinha. E ele ganhou quase metade do PV em escudo, né? Isso aí é bom para o Mu e tal. Agora na rodada 3, ó. Vê que ele também ao atacar, ele vai ganhar mais um buff. Olha lá. Na rodada 2, ele vai atacar. Tá aqui tudo 1. E aí ele ganhou um buff. Então parece que ele vai aumentar o seu dano toda a rodada que passar. Pelo menos tá isso. E quando ele tiver aí pouco PV, ele vai recuperar um tanto de escudo para aumentar a sua sobrevivência. Já que ele é um atacante e é bem papel também. Isso aí agiliza. Embora a galera aqui causou muito pouco dano. Deixa eu só conferir aqui o dano novamente. Vamos ver. Ele causou 0 em 1, né? Vamos ver se vai causar 0 em 1 nos outros também. Só prestar atenção nele. É, tá causando pouco dano, né? 2, 3, então... O dano aqui é bem pífio mesmo. Não dá pra falar que... Ah, isso aqui vai reduzir bastante o dano. É meio tenso verificar isso daqui. Porque tá com o Shiryu aqui também, né? Não sei se o Shiryu usou o buff dele aqui. Parece que não. Não, o Shiryu usou skill 2. Então ele tá aqui na rodada 3. Já buffou. Tá vendo? Agora ele tá 3 barra 3, né? De buff, de dano adicional. Encheu a barrinha azul toda, né? Aqui na rodada 3. Vai atacar o inimigo. E colocou... Causou um dano, viu? Ele causou um dano adicional ali, ó. Voltando pra rodada 3. A gente vê que na rodada 3 ele ganhou mais velocidade. Ele ganhou mais velocidade que é um atributo do centelha, né? Da barra dourada dele. Porque ele estava atacando depois do Shiryu e depois do Minus. Ele já está atacando aqui primeiro. Primeiro não, né? Passou do Shiryu. Ele tá atacando depois do Minus, na verdade. Então ele vai atacar aqui. Vamos conferir o dano extra. Ele causou um dano. E depois causou mais o dano extra. E é um dano 3 vezes maior do que o ataque básico dele. Não sei se é conforme a quantidade de agulhas que os inimigos têm aqui também. Vou atacar ali o Shiryu. E ele parece que pegou o teto, né? Ele tem um teto de buff de até 3 vezes. Que ele chegou no seu quarto ataque e ele não ganhou o buff também. Então aqui ele vai usar o seu skill 2 pela primeira vez. E aí ele vai aplicar o sugramento. E acabou. E é isso. O que eu consegui identificar aqui no card? Não sei o que aconteceu com a B de centelha dele. Que é o que ele usa skill 1. Dá um hit skill em alguém e ganha uma nova rodada. Se ele dá o hit skill no caso. Ele vai atacar toda vez que ele atacar na roda da 1, rodada da 2, rodada da 3. Não sei se é acumulativo. Se a gente dá duplo turno pra ele. Ele vai atacar esse aumento de dano permanente duas vezes. Ele vai ter uma barra azul agora. Essa barra azul vai fazer com que aparentemente ele aumenta a velocidade dele. E talvez possa ter algum outro efeito, né? Que não sei se ele teria redução de dano. Que ficou um pouquinho complicado. Referente a isso daqui de ficar avaliando. Ainda mais que ele colocou o escudo e tá ganhando pouco dano ali. Mas o que que acontece? Ele vai ganhar esse escudo dando uma maior sobrevivência. Ele vai ganhar esse escudo toda rodada. É apenas uma única vez na luta. Isso ainda ficou nebuloso também. Não sei se a barra vermelha dele vai ser dividida pela metade. No caso, causar dano físico pela metade. A gente tem que encher ela em 100%. Agora a gente vai ter que encher ela só em 50%. Já vai ativar o modo magma dele também. Então isso aí já é uma informação que não dá pra verificar aqui. E ele vai causar um dano extra. Aparentemente, conforme a quantidade de marcas de agulha ele tem no campo também. E é isso, né? Ele vai causar um dano extra. Mas infelizmente quando ele usa aqui a sua skill 2. É cortada e não dá nem pra saber se ele vai continuar causando dano extra do sangramento. E do... Como é que fala? Do sangramento. E daquela agulha que ele aplica nos inimigos também. Mas esse aí foi então o Cardia. Não sei se ele... Não dá pra saber o tanto de aumento de dano que ele vai ter. Mas é interessante. Porque essa skill aqui. A agulha escarlate magma. Ela causa muito dano. O dano que ela causa é a quantidade de... Sangramento que o inimigo tem, né? É literalmente... História do sangramento. É literalmente um doco divino. Só que papel. É literalmente isso. É por isso que hoje o Cardia ele não é Game Change, né? Porque você vai usar a build magma dele. Ele não causa dano. E ele... Ele fica com custo 1. Igual o doco divino. Só que o doco divino é tanque pra caramba. E gera bastante energia. E tem outras estratégias além de sangramento também. Então é muito mais eclético o doco divino. Comparado ao utilizar o nosso Cardia na build de sangramento. Tá ok? Não sei se isso daqui vai aumentar o dano dele. Se ele conseguir, além de estourar o sangramento. Causar um dano mais interessante aqui. Pode ser viável. Pode ficar mais interessante do que um doco divino. Ofensivamente falando. Dá pra usar aí um doco divino. Shura, Sapuri. E o Cardia na build magma também. Que se ele causar muito dano aqui. Realmente vai ficar bem da hora, né? Tanto pro turno. Temos que ver se é aquele buff que ele ganha também. É acumulativo por ação. Ou se aumenta uma vez por rodada também. Que se for por ação. O Shura vai já deixar ele full stack na rodada 2 praticamente, né? Ele já vai dar aí o seu dano máximo também. Além de estourar o sangramento. Vai ser bem ofensiva aí essa build de sangramento. Mas eu não sei. Temos que ver o texto. Não chamou tanta atenção sem ver o texto assim. Porque não mostrou ele realmente causando dano legal. Não que ali também, nesses vídeos de revelação, tenha um potencial de dano demonstrativo interessante pra gente. Mas o que deu pra perceber é que ele vai ter um aumento de dano. E vai ter também uma proteção com escudo para aumentar a sobrevivência dele. Que a gente tem que ver como que vai ser essa ativação. Se só ativa uma única vez também. Então é isso. E ficou mistério. O que vai acontecer com a build sem telha dele? Sumiu? E ele tem a barrinha azul também. Que eu não sei o que mais ela vai aplicar de efeito. A barrinha azul que enche aí toda vez que inicia uma rodada. Só vai aumentar a velocidade dele mesmo? Ou vai fazer alguma outra coisa? Será que ele ainda vai continuar com o efeito de eliminar alguém? Vai ganhar uma nova rodada? Uma nova ação? Ou ele vai perder? Então temos que verificar o texto dele. Mas pelo menos já temos algumas informações do que ele será capaz. E semana que vem ele deve chegar no servidor de teste. E assim que for revelada aí a gameplay dele, né? O Kax postar normalmente agora é o Kax que fica postando, né? Porque o Card, ele agora só está fazendo vídeo de Black Clover Mobile. Então quando o Kax postar ou algum outro vídeo sai demonstrativo do Card, eu trago aqui para vocês também. Beleza? Mas é isso. Se vocês entenderam alguma coisa diferente, deixem nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, sextou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho